Hoje é véspera do campeonato, a Rainha já fez algumas refeições de carboidrato, começamos a desidratar o físico dela, e hoje é um treino, já avaliei ela de manhã, hoje é um treino bem direcionado para a região que a gente quer, vamos dizer assim, terminar de aprontar o físico dela, que é tirar aquela água ainda que fica sobre a pele e mandar para dentro do músculo. Então é bem direcionado aonde eu quero fazer isso daí, onde eu avaliei, então vamos fazer um estímulo de glúteo isolado nela aí para que a gente amanhã entre com ele o mais full possível. Como que está hoje? Água, sódio? Hoje ela está com duas gramas de sal, com um litro de água, e ela já começou a fazer duas refeições de carbo ontem, hoje ela já fez uma, um biscoitinho de arroz, vai fazer uma pós-treino, daí eu vou acompanhar durante o dia como eu fiz com ela, vai vendo só colocando. Eu acredito muito numa dobradinha da integral médica, eu acredito muito que a Rainha tem potencial para chegar e brigar por esse segundo colocado, até porque os padrões da categoria, eles pediram para mudar um pouquinho, então a gente vai trazer o que eles pediram, então a minha aposta é num top 2 aí na dobradinha da integral médica. Mesmo que seja a minha primeira vez na Olímpia, a gente está trazendo, que é simetria, volume, condicionamento, feminilidade, que é assim, acho que o mais importante da categoria, é você ser um atleta e não perder os traços femininos. Então assim, tudo que eles pedem, né, equilíbrio, balanço, o shape em X ali com a cintura, os membros mais desenvolvidos, tudo isso a gente vai trazer, então eu acredito muito, estou muito confiante de que esse top 1 e top 2 vai ser integral médica. É isso, né, o atleta ele não pode preparar para ficar em décimo, em quinto, em sexto, tem que preparar para ser campeã. Se a Fran vacilar, ela tem que, não, tem que, tem que bater a Fran. O evento vai abaixo? A gente tem uma admiração e um respeito enorme, não existe rivalidade entre a Fran e a Rayane, mas existe uma competição. E se talvez o package da Rayane no dia for o que os árbitros buscarem, estamos preparados para isso também, estamos levando um conjunto para isso. Esse exercício aqui, o coiço, a galera, eu vejo a galera encolher muito, o joelho na hora de fazer, ou seja, quando a gente encolhe o joelho aqui, a gente tira a contração do glúteo. Então você vê que na hora que ela volta, ela volta abrindo o joelho, para que a gente tenha a ativação do glúteo. E na hora de jogar lá no pico, ela mantém alinhada, certo? Então, o core é ativado o tempo todo, certo? Então, o máximo de ângulo que ela puder fazer é o máximo de contração que vai carregar. Foi o melhor trabalho do Antônio, um dos melhores preparadores, está no Brasil. Esse cara aqui, ele é dos tais caras que não se fala muito, mas quem está por dentro, eu vi ele no campeonato com mais de seis atletas correndo para cima e para baixo. Isso a Globo não passa. Isso a Globo não mostra. Se ninguém vê. É um amor também, a gente gosta da parada, a gente quer levar o atleta ali com a nossa identidade. Vamos dizer assim, o atleta está lá e fala assim, caralho, aquele atleta está foda, e você fala, pô, é meu atleta. Então, tipo assim, é muito mais que dinheiro, é você entregar o melhor para o atleta ali. E botar a Raiane no Mr. Olimpia, assim, uma versão melhor que a gente pode, né? O que eles pediram para esse ano, um pouco mais de volume, um balanço geral. E eu estou bem confiante, a gente dá uma chocada na... Vai! O que a Raiane tem, ela é muito forte mentalmente, meu Deus. Um bagulho sinistro. Eu que presenciei essa última semana aqui, é para poucas, né? Para mais mulher. E dorme bem, acorda bem. Assim, zero stress, zero stress. Está ali agora, fazendo o último treino dela. Hoje a gente já diminuiu a água para o físico começar a desidratar. E ela leva tudo de boa, cara. Impressionante como... É a realização também, né? Você vê que ela faz isso, porque ela está sendo realizada. É uma realização de um sonho para ela. Deus abençoe. Não existe sorte no nosso esporte. É isso. Vamos te ver. É só trabalho, não tem outra coisa. Não tem sorte, não tem caixinha de surpresas. A refeição. A refeição. Gente, não ri. Diferente de que algumas pessoas interpretam como carbapio, carbapio, carbo alto, né? O carbapio da Rayane é algo bem, bem, bem acompanhado de próximo, de perto, assim, para que a gente não extrapole. Ela tem uma sensibilidade enorme a estar ganhando muito volume. Então, a gente vai devolvendo só o suficiente mesmo, para deixar o músculo dela full, denso, mas sem crescer demais. Então, é só bem pouquinho mesmo de carbo aí. Aí, a gente vai usar essa geleia aqui, que ela é zero açúcar, mas bem pouquinho, só para dar um saborzinho no biscoito aqui. É esse pacotinho aqui, ó, tem 18 gramas de carbo. Mas ela está passando fome agora, tá? Cara, o carbapio dela, ela acaba passando fome, por quê? Quando a gente começa a adicionar o carboidrato, o metabolismo acaba, começa a acelerar também. Então, ela faz a refeição de carboidrato, daí uma hora ela está com muita fome. Então, vai despertando isso nela, o metabolismo vai acelerando. E até o fato dela estar desidratando também, estar com água baixa, porque tomando muita água acaba dando uma saciedade no estômago. Então, hoje é um dia, igual eu te falei, ela fazer o que ela tem que fazer e ficar descansando o máximo que ela puder para poupar energia. Compreendo, você é a mais bonita. Obrigada. Compreendo. Depois eu posso, por favor. E assim, eu estou muito feliz, eu não vejo a hora de estar no palco. Faz um ano que eu não compito, mas ao mesmo tempo, eu estou muito mais tranquila, muito mais feliz. Realmente, acho que é por essa entrega que eu fiz o ano inteiro em prol desse campeonato. Minha família está aqui, os meus filhos, então eu fico mais tranquila de saber que eles estão juntos. Vão estar ali torcendo, recebendo essa energia, essa proteção, porque família é isso, é proteção, né? Então, não quero nem chorar, mas... É. Então, acho que é isso. Só deles estarem aqui comigo, passando essa energia, essa proteção, eu me sinto muito mais feliz, muito mais forte, né? E eu acho que é isso. Vão em busca do bi, em busca do que é meu, né? Digamos assim, porque eu nunca, desde que eu compito, eu nunca quis o que é dos outros. Sempre quis o que é meu. Então, o que é meu está guardado, né? Vou dar o meu melhor naquele palco, representando sim o Brasil, representando sim as wellness, representando o meu time integral médica, representando todas as pessoas que amam esse esporte, que é o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, eu estou muito feliz, muito confiante e vamos para a cena. Então, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz.